Então aqui a gente tem o KBQ O KBQ como qualificador, como a gente falou Ele vai fazer alguns testes mais básicos E o foco dele foi criado pensando no usuário final Que vai ter que manter a sua própria rede Então uma das primeiras coisas que o pessoal utiliza No próprio modo de descobrimento Acoplar um ponto Tenho aqui um ponto Somente o pet cord está solto E aí ele automaticamente já vai detectar Que esse meu cabo tem 2.2 metros Mesmo não tendo colocado nada na outra extremidade Quando eu coloco o outro acessório na outra extremidade Ele melhora a precisão da medida de comprimento 2.1 E ele confirma aqui a pinagem Mostrando que a nossa pinagem está correta para este cabo aqui Não encontra problemas com esse tipo de equipamento Se você quiser informação dos pares Você pode ter informação de comprimento par a par Desse cabo aqui Próximo Se esse ponto estiver ativo Então vou ligar agora no ponto ativo Que informação ele vai me gerar? Voltei na tela anterior E ele me mostra que eu tenho 10.100.000 A questão do duplex sendo enviadas Mas ele também me mostra que esse cabo está com o par dividido Que pares estão divididos? E agora ele também me acusa que tem o power over internet Power over internet Muita gente acha que só existe um padrão de power over internet Que é o AT Que manda nos pares 1, 2, 3, 6 Mas também existe o BT Que manda no 4, 5, 7, 8 Que é justamente o caso desse cara aqui Mas voltando ao par dividido Então entre 1, 2, 3 e 6 Esses pares estão divididos Se eu entrar aqui na informação dos pares Ele vai me mostrar a informação Quando o switch permite Nesse aqui é só um injetor power over internet Pode me mostrar comprimento Mas como está ativo ele não consegue mostrar o comprimento Mas ele não tem problemas de detectar Que no 4, 5, 7, 8 Existe uma tensão injetada aí nesses pares Tá ok? Bom Se eu não sei que ponto é esse Quero fazer a localização deste cabeamento Porque perdeu a identificação Eu posso vir aqui em tom O primeiro tom que ele gera É o tom do Intelitone Lembrando que a gente está num cabeamento Com o sistema de power over internet E ativo Se eu tentar usar o sistema analógico Ele automaticamente me barra Porque ele detecta que tem o power over internet Mesmo se eu insista nisso Eu posso talvez até conseguir gerar um pouquinho de sinal Mas automaticamente o equipamento se desliga Do modo analógico Para que haja proteção tanto do equipamento quanto da porta Então você não vai queimar nunca o seu equipamento E nem a porta do seu switch Utilizando o equipamento da Fluke Ok? Mas ele vai te avisar que você não consegue fazer a localização num tom digital Vamos voltar aqui Desculpa, o tom analógico Já num tom digital Coloca o tom digital E aí eu posso fazer a localização através desse cabeamento Com o tom digital sem problema algum Ok? Mais uma vez Se eu coloco no tom Olha lá Não deixa Na hora que eu jogo para o analógico Ele me bloqueia Se eu retirar daqui Apenas para vocês tenham noção de como que é O tom analógico Aqui eu mudo no inteletônio a chave seletora para a posição analógica Deixa eu desligar aqui desse ponto E agora o cabeamento aqui não tem sinal De barba internet Eu consigo fazer a localização em analógico Muito cuidado quando for usar localizadores em analógico em redes ativas No uso da Fluke você não vai ter o problema Você não vai conseguir utilizar o recurso Mas em outros equipamentos você pode queimar a porta do seu equipamento Tá bom? Depois o último teste que a gente pode fazer é o teste O autoteste O autoteste então ele vai garantir que este meu cabeamento Está apto para determinados protocolos Se eu pegar aqui E fechar nesse patch cord E fazer o teste Apenas esse patch cord Será que esse patch cord está apto para um sistema 10-100 mil? Ele emite um resultado que sim O botão F2 é o botão para salvar Então eu posso salvar até 250 testes De qualificação Informando se está bom ou se está ruim O cabeamento para os protocolos 10-100 mil Se eu pegar agora Um outro cabo Deixa eu desligar esse patch cord aqui Tem esse outro cabinho amarelo Quem já fez o CCDT conhece esse cabinho amarelo Vou ligar no meu sistema Vou ligar ao equipamento Na tela de descobrimento Percebam que esse mesmo ponto que antes tinha 10-100 mil Agora só tem 10-100 Nossa, será que o meu switch Só é um switch 10-100? Será que ele não é um switch gigabit Ethernet? Quando a gente pega para analisar O cabeamento A gente já percebe que o par 4 está rompido Se eu mando ele fazer um autoteste Para validar os protocolos Ele vai informar que o 10 e o 100 funcionariam Mas que 1 giga não vai funcionar Porque 1 giga precisa dos 4 pares Sem os 4 pares eu não vou ter a funcionalidade Simples assim